Olá pessoal do canal olha só gente tá um dia maravilhoso aqui hoje choveu a noite toda e agora tá abrindo um sol aí gostoso então os passarinhos estão faceiros aqui estão cantando o tempo todo eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades aqui vou mostrar para vocês como tá o meu orapronobis que era uma plantinha bem pequenininha que eu fiz um vídeo uma vez mostrando como eu fiz para mudar ele onde que ele tá quero mostrar também para vocês como tá o pé de kiwi né o kiwi cada um fala né de uma maneira já tá praticamente na hora de colher já os kiwis então quero mostrar para vocês bom então gente olha só onde eu botei o nosso orapronobis a gente aproveitou o mesmo pé de figo da índia nessa pitaia aí que é uma pitaia da índia que ela é tipo uma palma ó e dá uma fruta maravilhosa então aproveitei o pé dela né que é super resistente coloquei aí o nosso orapronobis e agora agora ele vai se assegurar nesse figo da índia ó gente então ele vem aqui e pode ir subindo né por essa palma e se assegurando essa semana esse orapronobis deu flores gente ó já secou as flores mas eram muito lindas e perfumadas a gente pensa né numa planta super importante é o orapronobis então eu já fiz pão aí no canal com ele ele é muito rico em vitamina então vale a pena você conseguir uma muda desse orapronobis que eu tenho certeza que vai enriquecer aí a sua alimentação olha gente quem tá aqui curtindo um solzinho é o meu companheiro tá sempre perto aonde eu vou olhando atrás aqui gente eu quero mostrar pra vocês ó esses dois pés de pimentas que eu plantei em baldes tá e olha como eles estão gente olha carregados de pimenta olha isso então muita gente diz ai eu não tenho espaço pra plantar eu não tenho terra eu não tenho terreno sobrando gente dá pra plantar em baldes e dá pra colher muita verdura muito legume muito tempero tudo em baldes tudo em baldes além de você tá reciclando você tá tendo uma planta útil pra sua alimentação então aqui gente não tem como dar conta olha só de tanta pimenta ó olha que legal gente olha o tamanho o tamanho delas olha que lindo então aqui sempre tá sobrando porque não tem como tu usar tanto né essas pimentas então a gente dá geralmente porque ela carrega e olha o tamanho dela gente é bem pequena e carrega de pimenta então gente vale a pena plantar olha lá o pimentão como é que tá tá num cantinho ali ó e olha os pimentões olha isso gente vê se pode uma coisa dessas ó um pezinho pequeno com pimentão ó e eu só a gente como vale a pena qualquer cantinho do terreno qualquer cantinho do terreno que a gente planta sempre vai ter colheita e o que é melhor gente poder consumir né produtos sem nada de veneno só com esterco só com adubo orgânico isso é o mais importante então meus amores eu não poderia deixar de mostrar pra vocês olha essa mini rosa olha a cor dela gente que lindo tá começando a abrir tem um botão aqui aqui tem outro olha que linda gente o interessante meus amores do sítio é que tudo a gente aproveita aqui ó é um oco né de um coqueiro que apodreceu com o tempo e eu já pedi pro meu marido né cortar fazer vasos dele pra mim colocar orquídeas e aqui aqui ficou a raiz dele e o meu marido já deixou aí ó com um oco dentro para mim colocar flor ou orquídea também então a gente aproveita tudo que a natureza nos oferece né já que ele morreu apodreceu então vamos utilizar né para botar outras plantas aí e olha só gente o chão aqui ó tá cheio de goiaba que caiu tudo isso aqui gente as galinhas vem aqui ó e aproveitam essas frutas que caem no chão ali tem mais ó então tudo é aproveitado pelos próprios animais aqui isso é tudo de bom olha só gente deixa eu mostrar pra vocês aqui a figueira a semana passada ela tava cheia de figuinhos e tava caindo as frutas né e os bugios gente estavam aqui na figueira bem do ladinho da minha casa vieram para comer as frutinhas dela olha que maravilha poder ter os animais bem pertinho da gente gente tem coisa melhor do que colher a fruta direto no pé olha essas goiabas esse ano não deu muito bonita por causa da seca que tava aqui no sul mas olha aí gente que delícia colher direto né e já saborear uma delícia dessa olha aí gente o kiwi encostando os galhos no chão eles começam a crescer crescer e se expandem para todos os lados e vem até o chão com os galhos olha gente pra quem não conhece aí ó essa é uma das minhas paixões aqui do sítio né porque muita gente planta e tem dificuldade de fazer né o kiwi o kiwi produzir e esses pés aí que eu tenho gente é muito antigo até já me perdi nos anos que tem então logo que começou a falar né em kiwi a gente já plantou e olha gente o mato que tá aqui por causa da parreira do kiwi então meus amores eu vou mostrar pra vocês a fruta olha isso lá gente ó tem um lá tem outro então ele vai subindo por cima das outras árvores e até naquele pé ali ó que é de goiaba bem lá em cima tem kiwi também ou kiwi olha isso gente vê se não é maravilhoso essa fruta não foi um ano que carregou né de kiwi mas tem ano que dá muito mais olha isso olha isso e olha como ele fecha gente olha como fica escuro aqui embaixo olha essa pink já tá praticamente na época dele começar a amadurecer daqui um pouco ele começa a cair no chão gente já tá bom pra consumo já tá maduro então é bem legal de ver olha os galhos no chão também com fruta lá ó deixa eu chegar aqui mais pertinho olha isso até perto do chão gente tem kiwi olha que show muito legal né então além dele dar essa fruta aí gostosa ainda dá uma sombra maravilhosa então é isso meus amores mostrei hoje mais um pouquinho daqui desse sítio onde eu moro aqui no sul beijo no coração e tchau gente é e aí uma e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL